O Paulão tá de ciclone, de reboque o Fatboy Eu sou o MC Rico, que sacode em Niterói Eu hoje quero ver você comigo cantar Esqueça a violência, pois não quero chorar Amigos, não quero ver você bancando o herói Venha curtir os bailes funk em Niterói Venha curtir os bailes funk em Niterói Venha curtir os bailes funk em Niterói Eu hoje quero ver você comigo cantar Esqueça a violência, pois não quero chorar Amigos, não quero ver você bancando o herói Venha curtir os bailes funk em Niterói Se ligue meu amigo, hoje eu quero mostrar A você que vem pro baile pra cantir e dançar A condição do momento é a nossa geração Rap, melod e montagem é a nova sensação O rap do pirão fez um sucesso danado Alô, alô, boa vistão de Niterói e São Gonçalo O rap da alcinha, do borel e do balão Agitam galeras que tem paz no coração Por isso cantando quero agitar muito mais Pois Niterói com esse rap canta e luta pela paz Eu hoje quero ver você comigo cantar Vamos lá Esqueça a violência, pois não quero chorar Amigos, não quero ver você bancando o herói Venha curtir os bailes funk em Niterói Niterói está mudando, você pode crer Cante comigo que você vai perceber Os grandes bailes funk estão ficando demais Vem zoar com a gente, pois queremos a paz E deixe entrar dentro do peito a emoção Alô, torcida, rubro negro, eu sou mengão de coração Sem brigas, sem morte, vai acabar essas guerras Eu canto esse rap pra que agite as galeras Boa Vista, Magnólia, Juca, Branca e o Fundão Sempre vão estar morando no meu coração Teixeira, Palmeira, Bernardino e Serrão Cubango, Caramuge e a Favela do Sabão Estado, Santa Marta, Preventório, Dendê Depois de Willi, Dudu, eu sou Corel até morrer Nós devemos curtir o funk sem confusão Ponha isso na cabeça e tem amor no coração Eu hoje quero ver você comigo cantar Esqueça a violência, pois não quero chorar Amigos, não quero ver você bancando o herói Venha curtir os bailes funk em Niterói Olê, olê, vamos lá Oh, 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 la, la A Coronel no baile pede paz pra agitar As galeras do Rio aqui não pode faltar Até você de São Gonçalo, vem pra cá dançar Na vila Ipiranga é esperança, paz e amor Com grandes baile e funk demorou, mas abalou Galera do Pimba, Santo Cristo e Coreia Iodade, Caixada, Água, Cavalão e Pavela Morro do Castro, Vidigal e a Mineira Turano, Fogueteiro e o Morro de Santa Tereza A Rocinha pede a paz e quer zoar sem ter brilha Eu convido a você da rota e a massa de Nova Brasília Eu queria dizer a toda população Vou provar pro mundo inteiro que o banqueiro é sangue bom Pois nessas galeras estou sentindo firmeza Esqueça a violência, preserve a natureza Que tenha nesse mundo paz, amor e união Zoando todos juntos e cantando esse refrão Eu hoje quero ver você comigo cantar Esqueça a violência, pois não quero chorar Amigo, não quero ver você bancando o herói Venha curtir os bailes funk em Niterói Eu hoje quero ver você comigo cantar Esqueça a violência, pois não quero chorar Amigo, não quero ver você bancando o herói Venha curtir os bailes funk em Niterói Vem a 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 curtir os bailes funk em Niterói